A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu tá num sábado à tarde e tu vê adolescente em um momento de lazer com um amigo na rua, dando skate ou fazendo alguma coisa, sabe? Aí tu pensa, bah, tu não tá estudando, tu não tá tu tá tendo lazer, não era pra ti tá tendo lazer. Aí tu já pensa, ah, esse aí vai ser vagabundo, esse aí não vai trabalhar esse aí vai fazer o errado, tá usando droga, tá isso, tá aquilo isso que eu acho que as pessoas pensam, não só como a gente acha isso, mas como a gente ouve também, comentário todo mundo fala assim da gente, quem anda aqui quem frequenta aqui pra praticar esporte Ônibus, ninguém senta às vezes no lado, até fico frio posso escolher quem vai sentar mas né, isso aí é todo dia o ônibus rua às vezes eu tô sozinho assim porque eu só vou comprar alguma coisa da minha vó, às vezes eu tenho que ir no mercado já vai alguém vai pro outro lado da rua isso aí faz isso, isso é todo dia todo dia, ainda mais eu que escuto isso tudo de noite é aquela visão, né mas por incrível que parecia eu nunca tomei um atraco da polícia que nem eu falo a tua personalidade não tá estampada na tua testa ou na roupa que tu veste as pessoas te julgam pela roupa que tu usa as pessoas te julgam pela tua aparência elas não te julgam pela forma que tu pensa isso é é algo as vezes eu chego no rolê assim meio né classe alta chego perto assim porque eu troco a ideia assim os caras já já vão se enturmando né mas é sempre aquele pezinho atrás sempre manter o pezinho atrás achando que eu vou fazer algo é, isso aí eu acostumei já não de pai mesmo mas tipo de família, tio assim já ouvi bastante de ah, tu tem que tu não pode andar de skating senão tu vai usar droga vai virar marginal tu não pode andar com esse pessoal ali porque esse pessoal é marginal tipo essa questão também na rua tu tu vê as pessoas tu tá passando na rua as pessoas atravessam a rua não por coincidência porque tu sabe tu olha no olho tu vê que a pessoa tá sentindo medo tu consegue tu consegue ver que tu tá transmitindo medo mesmo sem querer tu tá transmitindo a pessoa olha pra ti e já pensa já olha pra tua roupa e já pensa bah, esse é esse aí vai me tirar alguma coisa vai fazer um consumir já sai de perto pra evitar hum é olha o negozinho com boné todo eu ando do meu jeito até eu que sei eu me acostumei assim ando assim agora ele vai vai me rotular tu não tem que andar na rua tu não tem né porque eles podem né por isso que eu fico pensando por que que eles podem curtir e o cara não isso vem as vezes tu não quer ser assim mas tu é assim porque dentro de casa as pessoas por exemplo mãe e pai eles vem de uma outra época de outro conceito de outra geração de outro padrão e aí querendo ou não tu acaba aprendendo sem querer aprendendo o errado sem querer que as vezes eles podem achar que é o certo porque veio da época deles que era certo hoje em dia não é mais assim aí por exemplo tu vê uma pessoa encapuzada na rua preto, negro tu já vai achar algo vai fazer alguma coisa comigo porque tu aprendeu dentro de casa que preto é tudo bandido preto é isso e aquilo entendeu elas tem um padrão na cabeça delas ó tu é negro tu tá com uma roupa diferente tu tá com um boné tu tá com um toque tu tá com um capuz tu tá com roupa larga tu tá com corrente tu tá com isso e aquilo já tem no padrão ó vai me assaltar olha eu não vou mudar meu jeito de andar minhas roupas minha forma de viver por causa dessa gente aí que foi que eu falando que o cara tem que ser rotulado tem que ser daquele jeito não sei o que o que eu mais tenho pressionado ultimamente é em questão de preconceito mesmo que eu vejo e eu não consigo ficar quieto absorver ou só deixar passar tipo eu gosto de falar de me expressar quando tem alguma coisa errada eu gosto de falar de dar minha ideia eu era assim tipo fraco de a pessoa mostrar a opinião dela sobre mim que é negativa e eu me abalar e tentar mudar hoje eu o mínimo do mínimo eu sou assim tipo porque tem vezes que eu tô num lugar com pessoa de classe média por exemplo eu tenho que maneirar o vocabulário eu tenho que maneirar o jeito de de falar de andar sabe de agir pra meio que não transmitir medo isso não é algo proposital é algo natural porque com o tempo isso isso de um jeito ou de outro isso vai entrando tipo vai vai penetrando tipo tu parecer que tu tipo tu transmitir medo sabe tu achar que tu transmitir medo sabe isso é isso é a única coisa que me afeta ainda eu acho que com o tempo vai parar tipo natural assim de me sentir inseguro atualmente o pessoal dessa geração da adolescência tá aprendendo a se expressar melhor tá aprendendo a falar porque é um assunto que tá sendo falado esse negócio de preconceito com qualquer área isso tá sendo falado a todo momento isso acontece todo dia com todo mundo e o pessoal tá falando o pessoal tá aprendendo e não tá ficando quieto não como antigamente que o pessoal tinha que ouvir engolir sabe hoje as pessoas falam é falado sabe todo mundo tá falando e aprendendo a se movimentar e se expressar vem de que? vem de música vem de relato vem de vídeo vem de cenas isso acontecendo sem ser a atuação vem de coisa real mesmo isso tudo tipo vem acumulando e meio que desperta uma vontade de saber de querer aprender e de de expressar porque que isso tá acontecendo e tipo questionar sabe não ficar quieto isso todo esse negócio internet ajuda bastante porque meio que da internet te dá olhos e visão pro mundo inteiro né tu pode ver que tá acontecendo em qualquer lugar do mundo a partir da internet isso ajuda bastante tu pega esses guris de agora essa gurizada nova que não quer nada com nada não tem um conhecimento não tem não quer só quer festa às vezes eu fico olhando assim ó coisa que eu acho que que tá tá muito atrasado o cara tá muito atrasado assim ó que daí eu fico meio até triste né porque eles vão me eles vão olhar pra mim assim ah esse é igual a eles esse é igual a eles porque é a visão né eles vão olhar pro cara ali vão olhar pro Luiz aquele ali só quer vagabundear só quer fazer não quer fazer nada não ajuda em casa eles dão a visão geral do que tá acontecendo mas eles não não pensam primeiro antes de julgar a maioria dos meus amigos não não se sentem confortáveis quando na presença de algum desses negócios por exemplo tá vendo uma piada de mau gosto porque por causa da cor da pele uma piada de mau gosto porque é acima do peso uma piada de mau gosto porque é abaixo do peso do padrão ou porque é isso ou porque é aquilo a maioria não se sente confortável mas tem as exceções né não vou responder do da da mesma forma que a pessoa me me julgou né eu tenho que ter a postura manter minha calma pra não perder a a razão não perder a cabeça porque qualquer coisinha que eu falar é eu que vou ser o errado então às vezes é melhor eu até ficar na minha às vezes eu até olho assim ó parabéns às vezes eu até falo ó senhora eu até não vou não vou brigar assim mas eu não só fico triste assim ó só olha assim ó fico fico vendo como que não vai mudar não vai mudar essa situação tão fácil assim olha que eu tô vendo por isso que às vezes eu fico triste que tem amigo que não querem não querem ir nem nos atos não querem parece que eles têm aquele medo querem querem continuar mesmo sendo rotulados eles já já tem aquele conceito ali ah o preconceito às vezes eu até fico de cara com uns por isso que eu não comento eu até paro de dar uns rolês com uns por causa que vem com os conceitos meio errados assim ó é muita gente da minha idade que não não quer não quer ter um conceito assim por isso que eu fico triste que vai ser difícil muita gente podia estar na rua lutando pelos seus direitos né mas preferem viver do teu na tua bolha e viver daquilo ser aquilo continuar sendo aquele preconceito continuar sendo aqueles mesmos rótulos aqueles aquela mesma ideia de sempre que não é de hoje com o tempo isso vai se diminuindo mas acabar acredito que não vai acabar se acabar vai acabar tipo muito pra frente um pouco fazendo a sua parte já já acho que vai 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 melhorando assim mas aos poucos né acho que um pouquinho assim de todo mundo querendo fazer acho que é que já deixa o cara bem bem feliz assim que tem gente querendo querendo lutar querendo querendo buscar os seus direitos tá sendo movimentado as pessoas tão agindo elas tão indo contra tão mostrando que o que são não dizer a gente não é isso que vocês pensam que a gente é a gente é diferente a gente tá indo atrás do nosso a gente não tá fazendo errado que nem vocês pensam que a gente só que a gente só vai atrás de errado por causa da cor da nossa pele porque o lugar onde a gente mora pelo jeito que a gente age e sabe tipo nesse nesse nessa parte isso não é não tinha espaço antes mas agora tá ganhando muito espaço esse essa voz essa voz não 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 tá não tá sendo calada tipo a gente não é isso que vocês pensam a gente é maior que isso tudo a gente não a gente é igual você sabe tipo é isso que eu acho e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.